Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal e hoje vamos mostrar um pouquinho sobre a nova atualização. Eu vou mostrar alguns itens, vão ser vídeos curtos, tá? É exclusividade do PC por enquanto, saiu no dia 30 de maio, no caso hoje, tá? E hoje eu vou estar mostrando para vocês o lançador de arpão, galera. Sim, o lançador de arpão, ele é utilizado aqui, ó galera, ó, para lançar aqueles arpão. Lembra aquela torre balista, né? Que é uma torreta que lança uns arpão? Então, agora a arma ficou um pouco mais robusta e ao mesmo tempo compacta, galera. Aí, eu posso meter o sarrafo aqui nos meus bichos. Olha o arpão aqui onde é que tá. Olha o arpão onde é que tá no meio do rabo do bicho. Então, vamos lá, galera. Vamos tentar aqui atingir o bicho aqui. Vamos lá. Não pegou, cara? Que isso, velho? Vamos lá, galera. Vamos mostrar aqui. Chega aí, chega aí. Chega aí, tio. Vamos ver o C. Olha lá, pegou. Pegou. Pegou o primeiro tiro. Chega aí, chega aí, chega aí. Nossa, velho! O bagulho foi louco. Ele chegou a voar, mano. Cadê o outro bicho? Que ele tava aqui no sistema de casal. Mas tudo bem, galera. Então, essa daqui é a nova arma, tá? Ele é lançador de arpão, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês no inventário. Dá uma olhada aqui para vocês. Vamos ver aqui no inventário aqui. Deixa eu colocar aqui de volta aqui, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Pode ser reparado usando mesa de ferreiro. No caso, se você colocar na mesa de ferreiro, tá? Ele pode estar usando. O peso é 10 e o dano da arma 100%. Durabilidade vai dependendo conforme você vai utilizando, tá? Vamos lá. Vamos clicar com o botão direito aqui. Vamos dar uma olhada. Desequipar aqui e tal. Aqui tá em inglês, galera. Então, não vou estar sabendo como é que faz. Mas ele utiliza madeira, fibra, couro, metal, pasta de cimento, obsidian e polímero para estar fazendo, galera. Isso mesmo, tá? Então, para você estar fabricando ele, precisa de todos esses itens. Porra, metadeira, mas será que é caro, mano? Será que é caro esses itens? Então, é esses itens que você vai estar utilizando. Lembrando que ele é utilizado na balista. A mesma munição que você vai poder estar utilizando aqui é na balista. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos no inventário de novo. Desculpa, galera. Eu preciso mostrar aqui também. Aqui, ó. Spirit, no caso, a munição, né? No caso, é aquela flecha grande. Não, uma flecha enorme com ponta de ferro. Só pode ser usado em uma torre de balista. Ou com uma lança de arpão, no caso. Caso não quebre, pode ser recuperado. Então, galera, basta você estar fazendo esse item aqui. Estou mostrando devagarzinho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu! Metal HM com mais um vídeo para vocês.